Porque se eles conhecessem Jesus, eles não fariam da forma que eles falaram. Aleluia! Você tá andando dentro da igreja. Você tá fazendo parte de grupo. Você até fala com as líquas rap, deras aulas dele. Tu até rodopia na glória. Tu é de sinistra fiel. Aleluia! Mas tem que me conheci. Aleluia! Hoje eu vim aqui pra conhecer Jesus. Aleluia! Quando eles acordam Jesus, Jesus olha pra eles. Dá aquela olhada. Do mesmo jeito que o pastor, quando você tá conversando, ele dá aquela olhada. Aleluia! A gente não conversa com o pastor, não. Ninguém conversa. É só lá na Demonte Vida. Aleluia, Jesus! Quando Deus governa o mundo, também ninguém conversa. É só lá na Demonte Vida. Pastor, Jesus olha agora e fala assim. Ó, vento, mar, a quem é Jesus? Aleluia! Olha eles! Olha eles agora! Olha eles agora! Mas quem é este? Ele! O que eu tô dizendo não vai de mim aqui. O texto tá dizendo. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas vão dizer do mesmo jeito. Quem é este? Quem é este? Quem é o vento e o mar? E obedece. Aleluia! Andar com Jesus, caminhar com Jesus, temos que conhecermos Jesus. Nós não devemos ser levados por ventos de qualquer doutrina. Não é qualquer um que coloca a mão no nosso ombro e diz, Vocês que te digam que vai dar tudo certo, que nós vamos se alegrar. Simplesmente nós vamos ter que olhar pra dentro da cutica do olho e dizer assim. Se Deus vai como Deus. Aleluia! Senhora! Porque quando eu tenho Cristo na minha vida, eu maldisco. Haja visto que quando Davi, eu amo Davi, diga, eu amo Davi. Eu amo Davi. Davi quando ele escreve o Salmo 4, sabe o que ele faz? Ele tá fugindo de quem? Do seu próprio filho, Abissalão. Ele vai diante dos mortos e vai só fugindo, porque ele está apolhado. Diga-se, meu irmão. Tem hora? Tem hora. Não é vergonha fugir não, meu irmão. É muita idade. Aleluia! Tem gente que fica falando assim, Ei, covarde! Melhor o covarde vivo. Davi foge. Quando ele foge, alguém pergunta pra ele assim, ele diz, Joab, chefe da guarda, ouviu aí, é no salão? Beleza! Descende essa maneira, gente. Eu penso que ele diz assim, Joab, o chefe, ele pode secar que qualquer hora ele manda morre. É? Eu vou escrever aqui. Em paz me deitarei. Em paz me deitarei. Aleluia! 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 O Senhor me faça, eu tomei seguras. Aleluia! Eu penso que Joab, olha esse que matéria, tu vai dormir, o povo não tem um fim, tá aqui, não tem um chão com a cabeça, irmãozinho.